Ajudar no combate ao narcotráfico nas fronteiras e auxiliar na segurança de grandes eventos. Essas são algumas das tarefas da Força Nacional de Segurança Pública que atuou no ano passado em 59 operações no país. Criada há 10 anos, a Força Nacional dá apoio aos estados. Quando solicitada hoje, atuam mais de 1.200 homens em operações por todo o país. A Força Nacional de Segurança atuou em 59 operações em 18 estados e no Distrito Federal no ano passado. Dessas, 29 foram encerradas ainda em 2013. O balanço divulgado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, que é ligada ao Ministério da Justiça, teve como destaque o trabalho nas fronteiras, com o meio ambiente e principalmente nos grandes eventos, como a Jornada Mundial da Juventude e a Copa das Confederações. Entre os números apresentados pela Secretaria Nacional de Segurança Pública está o de apreensões de armas realizadas pela Força Nacional, que mais que dobrou entre 2012 e 2013. Enquanto no ano passado foram mais de 1.600 armas apreendidas, em 2012 foram pouco mais de 560. Com certeza, isso é fruto de trabalho integrado. Não só a apreensão de armas, a apreensão de drogas e também ao combate ao tráfico de pessoas. O número de pessoas que buscam auxílio de qualquer natureza nas bases de operação da Força Nacional nos estados cresceu de 13 mil em 2012 para 24 mil no ano passado. Também cresceu o número de impressões digitais colhidas nos locais de crimes para consulta em bancos de dados da polícia. Em 2012 foram 140. No ano passado, mais de 4 mil. A Secretaria Nacional de Segurança também destacou que a Força Nacional está pronta para atuar durante a Copa do Mundo, caso ela seja requisitada. Já temos o nosso plano de contingência, como todas as demais polícias, e mesmo aquelas que não são sedes da Copa do Mundo, porque quando a gente fala em sede, nós falamos em 12 capitais. Mas nós temos que nos ater a 34 cidades que terão os centros de treinamento já em abril. Então, veja bem, o aspecto é um pouco mais amplo aí, né? Então, nós estamos preparados para atuar.